O Kaperkaili, Petraulinaeus, no território da Rússia, costumava ser encontrado em toda parte. Por exemplo, moscovitas podiam até vê-lo no Parque Smailovski, onde os pássaros viviam sem ter muito medo das pessoas, e isso os lembrava de pombos. Hoje, esforços consideráveis devem ser feitos para ver a cerca em seu habitat natural. Mas o pássaro é tão bonito e seu comportamento é tão interessante que o esforço vale a pena. Um indivíduo grande pertence à família dos faisões, a subfamília do galo silvestre. Não será difícil distinguir Kaperkaili por gênero. Os machos são muito maiores, e sua plumagem é mais brilhante que a das fêmeas. Assim, o peso dos machos geralmente varia de 4 a 6 kg. Este é um recorde real entre os pássaros que vivem nas florestas da Rússia Central. As fêmeas raramente pesam mais de 2 kg. Ou seja, eles até parecem 2 traço 3 vezes menores na aparência do que os machos. E os machos, um cunhado de pernas semelhantes a uma barba, pode ser visto no pescoço. As lesões de pele acima dos olhos lembram sobrancelhas vermelhas. A plumagem é escura, mas de maneira alguma homogênea. Pode distinguir cores preto, e marrom, cinza e esmeralda. Kaperkaili e machos também são chamados de galos. As fêmeas não são apenas menores, mas sua plumagem é muito mais modesta. Combina tons de marrom e vermelho enferrujado. Em geral, os pássaros são heterogêneos. Mas no estômago, várias tonalidades se acumulam de maneira a parecer em listras. Manchas brancas podem ser observadas na região da cauda do Kaperkaili. Inicialmente, essas aves foram divididas em 12 espécies, e começaram a se diferenciar em duas principais. O primeiro é um Kaperkaili comum. O pássaro tem um bico em forma de gancho, o peso do Kaperkaili chega a 6,5 kg. Os subtipos desta categoria, incluem taiga de barriga preta, de barriga branca, e de taiga escura. O primeiro subtipo é encontrado na parte europeia da Rússia, o segundo nos Urais, e na Sibéria Ocidental, o terceiro no norte do país. O segundo tipo é o Kaperkaili. Esses pássaros vivem no leste da Rússia, de Baikal a Sakalim. O bico é reto, e o peso máximo chega a 4 kg. O bico é reto, e o peso máximo chega a 4 kg. O bico é reto, e o peso máximo chega a 4 kg. O bico é reto, e o peso máximo chega a 3 kg. Tchau, tchau.